Se a Câmara Municipal derrubar esse veto, o que o senhor pretende fazer caso a Câmara derrube o veto que o senhor fez com relação à categoria dos mototaxistas e as outras categorias no auxílio municipal? Fernando Antônio e telespectadores, eu acho que está havendo um equívoco nessa informação. Eu não vetei o projeto. Ora, se o projeto foi da nossa iniciativa, do Poder Executivo, como é que eu ia votar, vetar um projeto da autoria da gestão municipal? O que eu vetei foi as emendas ao projeto, porque elas são inconstitucionais. Eu tenho quanto tempo de vida pública no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal? Será que eu não adquiri experiência para saber quando uma matéria que é oriunda do Poder Legislativo, quando ela é inconstitucional ou não? Olha, eu faço política com seriedade, eu faço política com respeito à população. Eu não faço política com proselitismo, eu não faço política com querendo jogar para a galera de forma demagógica, não. Eu faço política séria. Política não é coisa de brincadeira. Precisa você encarar as atitudes e as ações políticas de forma séria e seriosa. Afinal de contas, quem está lá na ponta é a população. São os segmentos da sociedade. Ninguém fez mais e vem fazendo mais com os mototaxistas e eles são testemunhas disso. Enquanto no OSC Trans, em gestão anterior, foi constatado o desvio de mais de 500 mil reais do OSC Trans, na nossa gestão, não. Eu adotei a medida, como gestor, de que todo dinheiro, todo recurso é arrecadado fruto do trabalho dos profissionais dos mototaxistas. Eles não poderiam ser usados para ser investidos em outra ação política administrativa que não fosse revertido para a própria categoria. Inclusive, reduzindo 20% de obrigações que ele tem em tributos, em tributos de alvará, coletes, e plantando, inclusive, abrigos para proteger do sol e da chuva. Nunca decidi, nunca, em Caiazeiras, seja a respeito dos mototaxistas, seja a respeito de qualquer segmento, de qualquer categoria, nunca decidi sozinho no gabinete fechado. Eu tenho dito, nas minhas falas, de que esse governo de Caiazeiras não é um governo de um homem só, que decide as coisas arbitrariamente dentro do gabinete fechado. Isso é um governo de equipe. Antes de tomar qualquer medida e tomar qualquer decisão, nós adotamos na nossa gestão, e é marca da nossa gestão, é extraída a decisão da equipe do município. E quando eu falo equipe, não são somente os secretários que eu tenho, graças a Deus, uma equipe de secretários capazes, competentes, inteligentes, capazes, sérios, honestos, que procuram conduzir a sua pasta com muita dignidade e com muito respeito, sem todos eles indistintamente. É isso que eu procuro exatamente fazer. E decido com eles. Além deles, eu faço questão de decidir tudo aquilo inerente ao interesse daquela categoria, eu sento com a categoria para decidir os questionamentos que eles levantaram. Seja o mototaxista, seja o artista, o músico, o teatrólogo, seja os ambulantes, seja os catadores de resíduos sólidos, seja qualquer, o segmento. Eu nunca decidi nada absolutamente só. O que acontece é que nós temos aí duas leis. Uma lei que trata do empreendedorismo, do empreender. Esse dinheiro do empreender, ele só pode ser voltado para ser exatamente investido no empreendedorismo. Eu não posso tirar para outra atividade. Eu não posso tirar para os... Eu não posso tirar do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. Eu não posso tirar para outra atividade. Eu tenho que investir exatamente na cultura. Por isso que nós estamos aí. Não precisou nem mandar para a Câmara. Publicamos o edital para também ajudar os mototaxistas. Estamos estudando a situação também dos catadores de resíduos sólidos. Não tenho dúvida disso. Estamos sensíveis, solidários e sabemos do sacrifício dos nossos profissionais mototaxistas, que é, sem dúvida nenhuma, um segmento importante, uma cela extremamente importante dentro do organismo político administrativo de Caiazeira. Quem não sabe o valor que tem o mototaxista? Tanto que hoje, hoje, eu determinei a Secretaria de Desenvolvimento Humano, na pessoa da secretária Daiane Valesso, que comprasse, adquirisse, fizesse a aquisição de 700 cestas básicas destinadas para os mototaxistas de Caiazeiras, pela sua importância, pelos seus valores, pelo respeito que nós temos a esse segmento, como também os taxistas de Caiazeiras, que estão aí nas barreiras sanitárias, e que muitos deles, por conta disso, deixaram de levar os seus clientes, os seus passageiros, para outros municípios fora de Caiazeiras, exatamente para tentar, com a barreira sanitária, impedir a transmissão do coronavírus, adotando medidas para que o taxista só pudesse transitar, levando apenas três passageiros no interior do seu táxi. É assim que a gente vem fazendo. Eu tenho, pelos mototaxistas, a maior admiração, o maior selo, o maior reconhecimento. São 700, são 700 mototaxistas. Eu já fiz a conta, para você conceder o auxílio aos mototaxistas, como você concede, por exemplo, aos músicos e aos ambulantes, você vai ter que ter um investimento de 1 milhão e 50 mil reais só para os mototaxistas. É isso que precisa entender. O dinheiro que vai para os músicos, para os artistas, para os ambulantes, é 40 mil reais, cada categoria dessa é diferente de 1 milhão e 50 mil reais. Então, a gente tem que fazer política séria, discutir de forma que a gente possa imaginar que as pessoas entendam aquilo que a gente está fazendo de forma criteriosa. Eu não quero fazer política para... Olha, política, no meu conceito pessoal, é um instrumento, é um instrumento de servir as pessoas. Eu faço política dessa forma. Essa é a minha formação. Esse é o meu perfil. Essa é a minha formação. Além de política, a minha formação cristã, de ser solidário, de cultivar o amor, de cultivar a paz entre as pessoas. É assim que eu procuro fazer. Sem dúvida nenhuma. Eu não sou absolutamente de nada, porque eu só trabalho exatamente com a verdade.